Mais da metade da população de Porto Alegre está acima do peso ideal. E a capital gaúcha concentra o maior número de fumantes do país. Os dados são do Ministério da Saúde. Na praça de alimentação de um dos principais shoppings da capital, opções de refeições saudáveis e outras nem tanto. Mas o que pesa mais na hora de escolher o prato? Já acho que tem que manter uma alimentação balanceada, mas uma vez por mês ou um pouquinho mais não tem problema não. Sabor, com certeza. Na real eu tento aliar, mas no geral pelos sabores. Pelo que é mais saudável, com certeza. Sempre. Porque a alimentação é uma das repensas. Ela é básica. 55,4% dos porto-alegrenses estão acima do peso considerado ideal. Entre as mulheres, duas em cada dez são obesas. Esta especialista aponta que o clima no estado é um dos fatores que contribui para esses números. A temperatura fria, o inverno, ele é um convite para que as pessoas se deliciem com preparações calóricas. Então o lazer das pessoas são os restaurantes, é a comida. Eu acho que a busca do prazer na comida é um grande aliado desse fator da obesidade. Ela acrescenta que os gaúchos têm um perfil sedentário e, ao mesmo tempo, é alto o consumo de churrasco. Não precisa exagerar nas quantidades. Dá para pegar a parte da carne, cortes mais magros. Não precisa comer aquela gordurinha que os gaúchos, muitos gostam, muitas pessoas gostam dessa gordurinha. Então tem que criar um novo hábito alimentar para evitar essa obesidade, esse sobrepeso e cuidar da saúde também. A pesquisa também mostrou que o número de fumantes caiu no país para menos de 15%. Já Porto Alegre é líder no ranking das capitais com o maior número de fumantes. Aqui, 22,6% da população tem o hábito de fumar. Nós considerarmos e compararmos com outros anos, já esteve bem maior. Então a gente pode dizer que houve uma redução no decorrer dos anos. Esse ano específico, 2011, houve um pequeno aumento. E para a população de Porto Alegre que deseja parar de fumar, oferecemos o tratamento, tratamento em grupo e tratamento medicamentoso, se for necessário. A Secretaria Municipal da Saúde admite que não existe um estudo sobre os motivos para haver tantos fumantes. Sem contar com esse perfil, as políticas públicas se voltam para os jovens e para as crianças. 80% dos que mantêm o hábito de fumar começaram com menos de 18 anos. Então é um alvo, é uma população que merece toda a atenção, né? Para nós evitarmos que essa população comece e inicie o hábito de fumar. E se iniciou para que pare, não seja um adulto fumante. As nuvens tomaram conta do estado, mas a chuva apareceu de forma tímida. Apenas em algumas regiões. Nos próximos dias, podem ocorrer temporais. Confira nos mapas. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens pela manhã na maioria das regiões. Durante a tarde, chove fraco e de forma isolada entre o Alto Uruguai, região metropolitana e metade sul. Já no interior do estado, o tempo se mantém firme e sem chuvas no decorrer do dia. As temperaturas sobem rapidamente e chegam próximas dos 30 graus à tarde. Na região metropolitana, as máximas ficam entre 28 e 31 graus. Na capital, o dia começa ensolarado, mas chove no fim do dia, máxima de 28 graus à tarde. Condições para chuva também na serra e no sul do estado. Na sexta-feira, novos temporais podem atingir o Rio Grande do Sul. A Ubra Canoa sediou hoje o terceiro Seminário Regional de Políticas de Leitura. O encontro marca a abertura do programa Fome de Ler 2012. O projeto da professora da Ubra, Angela Rola, é desenvolvido em 20 municípios. Eles recebem obras literárias do autor escolhido, fazem a leitura com estudantes e depois recebem a visita do próprio autor. A secretária de Educação de Canoas destacou que é uma forma de estimular os alunos. Porque no momento que ele se sente estimulado, ele pode fazer também da sua realidade uma obra de arte. E essa obra de arte, como diz Monteiro Lobato, e através dessa obra de arte contar a sua história e fazer com essa história, ela possa projetar a vida dos outros colegas. O presidente da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil participou do seminário. Ele reforçou que é preciso incentivar o hábito da leitura desde a infância. Isso qualifica e aproxima os leitores das obras literárias. Eu defendo uma ideia de que livro é vínculo, ele é vínculo de afeto. Quando eu leio para alguém, eu estabeleço um vínculo de afeto com o sujeito que me ouve e ao mesmo tempo eu posso aparar algumas questões particulares e pessoais em relação ao interlocutor. Eu costumo dizer que ler dá liberdade de ser. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã. A gente fica por aqui, uma boa noite e até amanhã.